Bom, hoje nós vamos falar sobre o Espírito da Arte e eu vou pedir licença para vocês para convidar um grande amigo meu para fazer a palestra, o Toulouse-Lautrec. Então, eu acho que nada mais do que eles para falar sobre isso, né, do que o que eu posso dizer na minha limitação, tá? É uma grande honra poder estar aqui hoje, convidado para falar sobre o Espírito da Arte e falar, logicamente, de um tema que me fascina. Fazia há muito tempo que eu não usava o aparelho de comunicação, aqui o médium, mas é como andar de bicicleta, né? Se você faz uma vez, você sai para sempre. E o assunto é envolvente e necessário, porque atravessamos um período de grandes transformações, onde novos conceitos, nova visão da vida vai devagar, né, pincelando o futuro, nessa reestruturação da sociedade e da compreensão da vida. A arte também tem passado por transformações, na medida em que ela vai procurando novos caminhos para exercer a sua função. Fundamentalmente, a arte é a manifestação mais perfeita de nosso espírito, porque ele traduz a linguagem universal, ele vai além da linguagem formal, da nossa intelectualidade, ele transpõe o sentido imediato, ele consegue penetrar no mundo onde a linguagem é completamente do espírito. Ele é a expressão do espírito. Ele é a religião, o ato de expressar o espírito. Ele é a comunhão com a organização universal. A arte não só como um elemento de criação instantânea, mas como o poder de envolver, de elevar o indivíduo a transportar os seus limites. Claro que, na expressão humana, a concepção, as ideias de uma época, as ideias de um momento, as necessidades, os fenômenos sociais, influenciam a atividade de qualquer um de nós envolvidos na arte. No entanto, ainda assim, ela consegue penetrar e transcender o próprio momento, nos levando a dimensões maiores. Infelizmente, a compreensão da arte está centrada na ideia do equilíbrio universal. O equilíbrio é uma manifestação divina. Pensamos na divindade como forças organizadoras da vida. E uma dessas manifestações de organização é o equilíbrio. O equilíbrio que faz com que esse amontoado de diferenças absurdamente estranhas consigam permanecer em harmonia. As forças que lidam com as tensões das diferenças, mantendo-as impecavelmente individualizadas, num movimento em que as formas se interdependem, se comunicam. Toda esta movimentação, todo este processo é o fluxo da inteligência divina, unindo tantas peças juntas, numa movimentação gigantesca, num balé extraordinário do universo, mantendo propósitos evolutivos, mantendo os propósitos do grande prazer universal, o equilíbrio. O equilíbrio. Que é uma força que existe entre todas as coisas. A própria expressão direta de Deus. Quando falamos de prazer, falamos de uma situação interna que conseguiu pegar todas as coisas que nós temos, mais as dos ambientes, uni-las de tal forma, movimentá-las de tal forma, colocá-las de tal forma, que gerou a perfeição. A manifestação da perfeição é o equilíbrio. A paz. A arte é o poder do ser humano de penetrar e se comunicar neste universo de equilíbrio, paz e perfeição. quando lidamos com a arte como material expressivo, educativo, estamos elevando cada um de nós a explorar estas faculdades do nosso espírito que podem ser universais. Que pode sentir e falar a linguagem de Deus. e que pode corporificar em sua obra um elemento extraordinário que provoque em outras criaturas uma lembrança. A lembrança que ele também é Deus. Que ele também está ligado e pode sentir a nível divino. A arte é o instrumento mais extraordinário de espiritualização. Porque o espírito da arte é o espírito da arquitetura universal. Tudo é composto na ciência da natureza pelo espírito da arte. Pelo aspecto equilíbrio em movimento equilíbrio em movimento evolutivo contração e descontração o pulsar do universo constar de tudo no universo pulsa nós pulsamos no mundo físico todos os seres tem pulsação na terra tem pulsação os planetas tudo 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 pulsa se contraem e se estende às vezes ao mesmo tempo em diversas dimensões a um movimento extraordinário e tudo isso obedece ao equilíbrio tudo isso obedece a certeza universal de seus propósitos de seus objetivos com a própria natureza se compraz então a nossa busca de felicidade a nossa busca de é a busca do equilíbrio é a busca do espírito da base de nosso ser entender a sua linguagem viver a sua linguagem e fazer contatos com o mundo criando dominando expressando com equilíbrio que quer dizer com arte a arte no mundo físico ela está limitada a alguns movimentos na pintura escultura arquitetura nas modernidades gráficas essa pequena parte da força artística mais conhecida e mais popular na terra de longe pode cobrir a extensão do seu poder infelizmente negligenciada no caos do modernismo negligenciada nesse momento de desequilíbrio transformador porque para transformar é preciso desequilibrar para encontrar um novo reequilíbrio nesse momento desequilibrado na torcer humana na terra existe a corrente da ausência da arte como fundamental da constituição humana é mais como um artigo de luxo enquanto tudo o que se faz se desreciona a subsistência a indústria o dinheiro as partes da vida que se supõe que não tem arte há uma divisão errada então falta a grandeza do espírito e tudo que não tem a grandeza do espírito vai morrer porque não pode se sustentar na eternidade sem estar dentro da própria eternidade e suas leis aquilo que persiste que é perdura tem os pilares grossos fortes que sustentam o momento atende o comércio do momento atende as necessidades humanas uma vez que a expansão demográfica nesse período da terra é grande e precisa de uma nova acomodação planos dos sábios que dirigem no planeta movimentam esses caminhos da transformação no entanto a arte devagar começa a retornar ao seu lugar você romano começa despertar que mesmo um garfo que mesmo um copo que mesmo uma cadeira que mesmo uma roupa que mesmo um objeto que vocês vão fazer para o consumo das necessidades mesmo um telefone celular se não houver a arte impregnada na constituição dos seus elementos ele não pode agradar há muitas pessoas feridas em suas mentes desconjuntadas que não conseguem a relacionamento com o equilíbrio mas à medida que o ambiente se transforma equilibrando-se ou seja se transforma artisticamente ele produz no ser humano a emergência do próprio espírito da própria constituição divina que nos compõe quando o homem atinge a divindade ele amansa ele se torna produtivo criativo benéfico para si e para o mundo quando ele aprende a usar as suas forças com equilíbrio ele consegue realizar-se e realizar no mundo uma vez que este mundo é parte dele não vamos pensar que estamos isolados do mundo porque estamos no mundo sempre haverá neste mundo físico ou no mundo astral um ambiente um lugar que fará parte de você mesmo que se fosse por uma zona límbica completamente amorfa ali mesmo sua mente criaria neste ambiente casa parede quadros você acabaria tendo que ter referenciais para que sua mente existisse e os referenciais seriam o que você chama de mundo exterior que mais para frente na evolução vocês perceberão que não existe que tudo é uma montagem do espírito a arte de montar o ambiente a arte de criar-se expandir-se ser-se no mundo externo é fundamentalmente a capacidade construtora e criadora que todos nós possuímos criamos constantemente nossa realidade mas ela será uma realidade produtiva benéfica realizadora se tiver o equilíbrio se tiver a arte se nós poderíamos pegar os elementos e compô-los de forma a expressar a se balançar a se tensionar nas condições necessárias para que surja o fenômeno do equilíbrio porque o equilíbrio é o resultado da ação e da incorporação de elementos na sua vida você não pode fazer sexo simplesmente ignorar que você tem um coração ignorar que você tem uma cabeça você não pode estar só na cabeça e ignorar que tem um coração e um sexo porque tudo isso fundamentalmente te compõe e é preciso integrar esses elementos compor com os elementos arrumá-los de certa forma que entre eles cria uma energia uma certa tensão que é equilíbrio e quando você está falando desta tensão dos elementos em equilíbrio nas suas infinitas possibilidades de harmonia que ao se movimentar não perde a intensidade harmônica de si mesmo do arranjo conseguido você diz eles estão se movimentando em Deus por isso Deus dança e quando Deus dança para os orientais ele faz a vida o que é a vida para os orientais é a dança de Deus você precisa acordar de manhã e dançar você precisa levantar e compreender que há uma colocação das coisas na sua vida em que ao colocá-las de aquela certa forma e que manter certos padrões criam uma dança harmoniosa prazerosa e feliz o resultado é a realização e a felicidade quando uma propaganda é feita e levada em organização a arte ela chega no interior do indivíduo a arte pode estar na comédia nos cartoons a arte pode estar no trágico no horroroso na mesa desarrumada no papel amassado na fresta da janela mas por que está ali a arte? porque você tem olhos pra ver porque o seu espírito se emancipa da condição ignorante da objetividade e transcende pra subjetividade eu quero ver com o meu espírito você precisa querer ver com o espírito porque com o espírito é que se vê com os olhos de Deus tudo aqui você pensa que vê mas pode não estar vendo ver a simplesmente por cima não é verdadeiramente enxergar como as coisas estão quando a arte como um instrumento educativo nos sensibiliza ela possibilita que enxerguemos como Deus enxerga que olhemos para as pessoas para as situações da nossa vida e consigamos entender então a educação de hoje que não coloca o desenvolvimento da sensibilidade artística está criando criaturas superficiais para serem dominadas no consumo e não criaturas que possam enxergar além e pensar e ver na independência do espírito no caminho da arte há muitos artistas o artista pode experimentar muita coisa e muita coisa se manifesta e como interessante expressão de pesquisa de elementos de novas composições de novas linguagens mas quase tudo passa quase pouco fica porque o que fica é o que atingiu os imperativos do espírito as artes hoje se confundem e mais claramente tiram as suas barreiras a arquitetura e a escultura estão praticamente no mesmo âmbito na arte pictórica e uma arte gráfica estão no mesmo nível porém é fundamental que ela se popularize eu em vida compreendi isso rapidamente o simples fato de poder ser convidado para desenvolver os primeiros meios de mídia popular que desenvolvi através dos cartazes para os espetáculos me foi uma experiência que revelou o futuro na medida que o cartaz está na rua que sua obra está na rua e ela fala e a gente começou a compreender que acima de tudo a arte é uma comunicação um caminho uma linguagem mas que comunicação como ela pode chegar tão rápido no teu espírito como ela pode chegar tão rápido que não precisa de palavras e bater os olhos e está tudo dito está te abraçando te levando a arte transcende isso claro porque a arte pode ser um ambiente na arte da decoração na arte de uma arquitetura tua casa o acaso é um templo que deve ser adorado como um templo que deve ser cuidadosamente pensado no que se põe na cor que se põe no móvel que se põe no objeto que se guarda ou não porque nós descobrimos um com a ciência universal que a forma é o espírito que quando o espírito se expressa na forma na verdade é como se ele criasse uma individualidade um objeto ou mesmo uma forma simples um retângulo um quadro uma cadeira e a tendência dos encarnados é pensar que um objeto é morto o objeto não é morto é o indivíduo porque o homem é Deus também criando ao colocar determinados limites num espaço ao colocar nele uma forma eu pus um espírito na matéria o espírito está na matéria e esta matéria independente agora de mim tem um espírito e o espírito vive reage e espalha no ambiente sua emanação e sua vibração por isso você pode ir a certos lugares e se sentir mar não sei por que esse lugar é tão sofisticado mas eu me sinto mal os objetos e as formas estão colocados de tal forma que se desarmonizam e causam uma desarmonia porque é que você gosta de sair da sua casa é ir para o campo que de vez em quando você tem necessidade de estar com a natureza de ficar perto das formas das energias da água da planta da terra do mar por que que você precisa tanto te refaz tanto por que que você precisa da emanação dessas formas porque elas obedecem o equilíbrio universal e elas produzem ondas extraordinárias que afetam a nossa constituição e a nossa constituição que está vivendo com formas machucando formas que que estão desorganizadas que estão desarmônicas que não são artísticas ele se machuca porque as impressões que vem deste mundo são reproduzidas automaticamente pelo nosso corpo energético e quando chegamos no bosque no parque quando chegamos perto de um lugar em que a forma obedece a beleza e a perfeição como é toda a natureza essa emanação perfeita vem bater no nosso corpo reensinando o nosso corpo lembrando para o nosso corpo a perfeição que pertence a ele essa sintonia esse lembrar essa sensação de refazimento de saúde que expressa nas crianças nos adultos essa descontração esse alimento imediatamente o separa na paisagem e o que que te vem o que que acontece se você parar olhando a paisagem como não sentir o espírito ao ver a paisagem imediatamente te vem na cabeça deus imediatamente vem natureza imediatamente você mergulha nos mistérios do teu ser interior e ali você pensa ali você divaga se você se permite ficar ali só na contemplação como várias vezes vocês fizeram tudo vem é como se uma coisa que doísse dentro de nós quisesse se expandir é o espírito que quer dizer eu preciso viver me escuta porque a perfeição artística da natureza porque é feita e confeccionada por grandes artistas do astral não há uma folha não há uma planta artistas tão extraordinários que são biólogos artistas que trabalham na confecção na confecção de seres e que eles plantam centelhas para que elas caminhem um processo de evolução não pense que deus é uma pessoa que fica inventando na sua casa fazer barata fazer planta fazer tudo os arquitetos do universo trabalham são seres extraordinários que trabalham não só na confecção do ser mas no processo do caminho evolutivo adaptativo enfim no movimento evolutivo tudo isso é feito por artistas artistas porque a criação é artística tem que obedecer as leis universais hoje o homem na terra iniciando sua jornada espiritual iniciando esse despertar que ele também é uma entidade que ele também é um ser divino que ele também é um comprometido com o cosmos que ele também é um ser que gradativamente vai atingir outras escalas de evolução e participar do processo de expansão do universo trazem-se a semente de suas funções futuras por isso somos todos artistas por isso todos sentimos a necessidade do equilíbrio da beleza da estética e da ética quando você fala da arte do relacionamento do equilíbrio do relacionar dentre duas pessoas você fala de ética é o nome oficial na terra mas é arte a relação na dois é arte se você quer manter um equilíbrio dinâmico numa relação por anos de forma que ela seja produtiva benéfica para os dois você precisa usar a ética que vai falar da arte do relacionar do respeito dos limites das participações das trocas dos contatos e das omissões a ética é um aspecto da arte divina e nele reside a necessidade que há de ser humano quando uma sociedade está em desequilíbrio a ética é azente em seguida o ciclo se esgota porque a própria necessidade do espírito não aguenta e recomeça uma construção da sociedade em novos patrões éticos e quando o espírito começa a prejudicar quando uma sociedade quando um grupo começa a romper as linhas éticas ele começa a decomposição a decadência e a falência assim está bem o indivíduo quando ele começa a romper com a sua relação amorosa equilibrada consigo ele começa a adoecer porque a doença vai mostrar o desequilíbrio então na arte é um procedimento divino em busca do equilíbrio em qualquer setor da vida quando vocês vão colocar arte nos meus serviços no escritório você vai colocar o seu espírito você vai colocar fórmulas do seu espírito você vai colocar noções profundas de relação com as coisas vai procurar uma relação dos pontos de tal sorte que crie o equilíbrio e a harmonia no seu ambiente familiar na sua atividade profissional lidando com dinheiro ou não o exercício da arte aí a consciência que somos artistas que é isso que eu queria falhar de verdade o que eu queria dizer hoje de verdade é que você desperta a consciência que você é um artista não num artista porque você vai fazer carreira e exposição você é um artista porque tem necessidade de ser não é escolha porque você quer fazer a sua vida dar certo você quer a sua realização você quer o seu crescimento mas se você não olhar com o olho de arte seja no aspecto ético seja no aspecto estético da sua vida você não está tendo a harmonia espiritual nem os resultados que você está querendo as pessoas se envolvem em vícios de desequilíbrio chegou a achar que esses equilíbrios é a própria arte no entanto o desequilíbrio vai tendo consequências negativas que destroem consome a pessoa levando ao ponto de ter que renunciar a tudo e recomeçar nos moldes do seu próprio espírito claro que esta visão para quem está aqui comigo desencarnado é muito maior muito mais clara do que quando nós estamos aí presos na terra a uma condição limitada não digo tanto vocês porque vocês conhecem a vida astral a vida espiritual são abertos entendem mas na maioria que não entende fica se prendendo a coisas pequenas e não consegue satisfazer o espírito ou seja despertar uma consciência cósmica uma eternidade conhece a reencarnação já tem algumas experiências que vão dando a vocês maior certeza do mundo astral estão aqui aprendendo vendo estudando abrindo a mente indo um pouco além do convencional de um pouco portanto isso é muito bom porque vocês podem pensar de uma maneira maior de uma maneira mais ampla que nesta vida sua então não é apenas para ter uma família feliz ou para vencer na situação financeira e essas coisas são muito boas importantes sempre é bom ter boas pessoas envolvidas sempre é bom estar bom de dinheiro sempre é bom acertar mas nós queremos mais nós queremos o nosso espírito e a nossa felicidade nós queremos a grandeza do bem nós queremos viver no universo de amor nós queremos viver a felicidade sem dor nós queremos compreender e aprender a arte de viver e é preciso usar a arte que vocês têm para te ensinar a ver com a arte é preciso abrir fronteiras de limitar dos conceitos do que é bonito do que não é do que é certo o que é errado para compreender que há muita coisa que se torna equilíbrio sem que você perceba que aquilo está equilibrado para que você perceba a magia que está nas coisas no entanto esse poder libertador de ver com os olhos do espírito é um trabalho de despertamento e espiritualização de cada um de nós é um pecado que a cultura esteja nesse momento em que não se dá ênfase a sensibilizar o indivíduo mas a necessidade é maior de aprender a ver olhe para as formas sintas você vai perceber com o teu espírito que elas são harmônicas ou não olhe para a sua casa pare de apenas olhar por cima tente sentir e você vai perceber que transformações precisam mudar na sua casa que certos estádios de alma seu são perpetuados por certas cores que você usa na sua casa talvez o excesso de branco o excesso de branco pode trazer para você um vazio pode trazer para você uma ausência de aconchego e criatividade contrastes muito fortes podem empalidecer a sua sensibilidade e torná-lo insatisfeito com o que tem certos objetos colocados perto dos outros pode-se desamorizar tanto que você não consegue dormir bem naquele quarto e que você não consegue pensar ali que você não consegue repousar ali que você não consegue fazer uma prece bem você tem que ir para a sala porque na sala em certo lugar existe uma melhor harmonia nos elementos que você dispôs no seu ambiente e você consegue uma uma ligação melhor nas suas orações nos seus momentos de meditação e leitura repara repara que a ordenação dos elementos e a colocação deles é fundamental na espiritualização no processo de criar condições que contribuam para os seus propósitos nesta vida objetos não estão lá apenas para serem úteis como máquinas da tecnologia das necessidades humanas de subsistência mas das necessidades do espírito de ter em cada objeto um espírito em cada objeto uma emanação energética que pode trazer ou não para você o que você quer por isso muitas vezes conseguimos apenas a concentração quando apagamos a luz e os objetos já perdem a sua poder porque eles não existem cada objeto existe apenas porque o ser humano pode ver apagada a luz não existem mais são criações da nossa imaginação mesmo a solidez de um objeto é a imaginação tátele a visão a imaginação visual o barulho a imaginação auditiva todo o semente externo é um produto da consciência e da imaginação humana se tirássemos os nossos sentidos por alguns instantes nada vai existir os sentidos na verdade apenas são a capacidade da consciência de criar insistentemente na forma a realidade e a realidade se transforma quando a nossa consciência se transforma quando nós morremos o que pode aparecer para vocês aí morrer é um corpo ficar parado e não fazer mais nada e a gente enterra porque vai proteger mas para quem vive a morte é apenas a transformação da realidade da consciência que penetra em outros níveis das realidades paralelas então nós percebemos que o objeto e a forma devem ser dominados o mundo deve ser dominado pelo espírito ele deve ser manipulado criado e recriado para satisfazer necessidades e condições do espírito o objeto deve agradar o objeto deve acarreciar o objeto deve te levar para onde o que ele te dá o que sua casa te dá o que seu carro te dá o que sua roupa te dá o que as paredes te dão o que a janela te dá a porta a chave o que tudo isso te dá o que isso tudo se causa todas as impressões que este mundo te passa estão te invadindo ou estão contribuindo então é preciso despertar para a visão artística e a funcionalidade dela é preciso manipular esses elementos para criar condições favoráveis não queira fazer mudança sem mudar o seu quarto não queira porque não vai conseguir comece mudando as coisas em volta na mesma ideia que você está pensando em transformar alguma coisa transforma algumas coisas em volta o que acontece magia a modificação do elemento externo paralela a modificação do elemento externo perpetua a modificação conquistada isto é magia um quadro na parede um jogo de formas corres uma proposta é uma magia dentro de uma sala que produz uma descarga constante de energia a movimentar as criaturas daquele mundo em alguma direção o espírito em alguma direção ninguém pode viver sem olhar sem sentir e tudo está transmitindo alguma coisa então tudo tem que ter arte tudo tem que estar a favor do crescimento da pessoa da felicidade da pessoa do espírito livre extraordinário de cada um que nos apoie a cada vez mais seguirmos com essa grandeza que a natureza nos fez com essa beleza que é nossa humanidade por isso eu digo a vocês abram os olhos da arte vê que está além dos elementos que a matemática do artista encarnado pensa o artista encarnado pensa em termos de forma textura cor linha ponto em elementos de composição artística como ele chama nós temos que ver isso sim porque é bom mas temos que ir além compomos cada dia quando nos vestimos compomos como arrumamos uma mesa pegamos um papel fazemos um trabalho compomos quando estamos no computador arrumando alguma coisa compomos quando pegamos um objeto uma caneca para tomar um gole de café é apenas se mexer ou é dançar você vive com o espírito ou vive sem espírito se você vive sem espírito você pega a caneca e toma é uma porcaria o café nem é tão bom e aqui no Brasil toma em xicrinha pequenininha eu acho interessante bem pequenininha há países que estão menores então pega a xicrinha e tem que dançar tem que sentir o movimento no corpo tem que sentir o líquido descendo tem que isto por que não ter isto porque então não está tomando café está jogando água suja para dentro da boca não está tomando um café mesmo que você vá tomar no copo como é que você segura o copo de café o copo de café pode ser pegar ou você pode segurar o copo de café não é verdade você pode segurar como é que você vai eu quero saber como é que você vai segurar o copo de café com arte então alguém pode dizer isso é bobagem isso é frescura eu vou dizer isso é uma vida sem arte é uma vida sem graça sem graça é você pobre de espírito é você porque não segura direito a xícara não tem classe como vocês falam classe não é na verdade a arte de se mover a arte de lidar com as coisas quando você se aperfeiçoa o movimento torna-se prático na sua profissão nas suas coisas eu sente fazendo você está vivendo com arte você está vivendo com o espírito você está captando o espírito do copo a elegância dele o espírito do café a elegância do espírito do café o aroma então o momento de uma coisa simples torna-se um grande momento a vida é feita dos momentos que você engrandece porque não há grandes momentos são momentos terríveis ai não usa a capacidade de engrandecer momentos a arte de viver com o espírito é o espírito da arte e se você começa assim você vai ver tudo diferente e aí o seu espírito começa a trazer para você um mundo que você não estava vendo não não um mundo que está aqui que você não percebia obviamente depois deste café o teu satisfação será muito maior do que aquela outra que você tomava automaticamente sem consciência sem presença sem arte ele vai ser um café que você não que abriu os horizontes do seu espírito você vai tomar esse café e ele vai botar você no estádio de luz vai virar guru no dia seguinte iluminado então é importante que vivamos com o espírito para vivamos com a arte a arte devia nos trazer mais isso e ela tem condições procurem a arte que vocês tem procuram a pintura a dança a escultura procuram abrirem os olhos do espírito porque Deus está falando e também a perceber o que está em desequilíbrio o que não está bom o que não tem uma composição boa o que não tem elegância não tem ética não tem espírito não tem vida isso não tem arte isso não tem arte isso para mim não 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 é bom deixa eu procurar as coisas que levam meu espírito para cima e que eu vou ficando cada dia mais dono da satisfação da vida o que é uma vida sem satisfação de viver a vida não é ruim porque faltam coisas a vida é ruim porque você falta consigo você não dá a você a possibilidade de usar o seu potencial de viver com arte você pode viver com arte você ter o potencial está em todos nós mas precisa querer solicitar e ele começa a funcionar do jeito que você se arruma do jeito que você olha do jeito que você se movimenta como você escolhe o que ler o que fazer como fazer em tudo o equilíbrio e o espírito ditar as próximas etapas quando nós pensamos nisso sentimos paz sentimos prazer e começamos a viver a perfeição da vida porque não existe vida perfeita não existe a capacidade do homem de viver a perfeição em tudo em tudo e essa capacidade você tem não vamos esperar que as circunstâncias atinjam um determinado um determinado situação para que você diga agora minha vida perfeita não porque não vai acontecer mas para que você tenha uma vida perfeita você precisa aceitar ver com a sua perfeição não buscar o perfeccionismo mas sentir as vibrações do seu espírito a todas as coisas que estão com você para viver com elegância para viver com uma moral elegante com uma ética elegante ter o gesto elegante farto abundante e ter a alma presente o espírito irradiante ter os olhos penetrantes no silêncio da mente a capacidade de buscar da árvore a própria semente e ver todo o processo de crescimento e expansão disciplinar o coração compreender as necessidades sexuais do próprio espírito viver a sua vida amorosa com elegância com grandeza ter a inteligência astuta aguda inquisidora mas baseada no bom senso da alma empreendedora disciplinadora nos sensos que o nosso espírito produz está estruturado a consciência cósmica e seus valores a dinâmica poderosa da natureza mostrando mostrando-nos com certeza o valor de cada coisa fazendo no que nós nunca errimos e deixamos de ser ser reservantes para sermos presentes e participantes centramos na elegância do nosso espírito e vivemos a arte de sermos nós mesmos na evolução e nos movimentos dela que é como se fosse muito maior que aqui na terra porque vivemos em múltiplas esferas ao mesmo tempo então vou convidar vocês a fechar os olhos um instante e irmos para o nosso interior e lá dentro pensarmos um instante na grandeza que nos sustenta esta bola extraordinária que você está nela sustentada no ar do infinito seguindo forças e linhas de forças extraordinárias do sol do sol da galáxia linhas que passam pelo seu íntimo traçando seu destino linhas que indicam o sentido da sua evolução nessa sequência que todos nós passamos que todos nós passamos o dia inteiro Pensa Nas bilhares de formas Se arranjando Nos bilhares de seres minúsculos Ou enormes Tudo dançando A lei do equilíbrio Tudo seguindo a mágica Inteligência Das forças da vida Pensa você Dentro deste Caldeirão extraordinário do universo Pensa também naquele pequeno átomo Da ponta do seu dedo Onde bailam Campos energéticos extraordinários Com uma força que quando liberada Destruiria O planeta inteiro Pensa na força que contém Esta explosão E que a mantém Sendo apenas um átomo Perdido em uma molécula do seu dedo Pensa você Dançando no meio Desses milhões de átomos Que são o seu corpo Nesse fenômeno extraordinário Que é um organismo E você dentro deste universo De carne e ouça Energia Emoção Pensamento Desejo Esse mistério Que quanto mais você vive Menos você sabe Aceita o mistério Mesmo que abale o seu senso de curiosidade Você é e vive um mistério Mas o mistério Que só pode ser percebido Pelo seu espírito Esta coisa que sente E não fala Mas que diz tudo Em nós Sente a sua sensibilidade O seu desejo De harmonia De quietude De doçura De ternura Sente a sua leveza Sente a sua ausência De limites Sente como é desnecessário Qualquer certeza Já que tudo se transforma Sente até o movimento Solto Andando com toda A transformação Ser movimentado Com o pulsar Do seu peito Do seu sangue Da sua respiração Dos cabelos que crescem Das peles que trocam Do corpo que se transforma Incessantemente Num tempo que passa Sempre Você indo e vindo Acordado e dormindo Comendo Você Falando Andando Fazendo Você Coisa Milagre Mistério Que se move Na dança Do seu dia a dia Nos súbitos Pensamentos Inesperados Nas estranhas Sensações Inexplicáveis Nos esforços Comprometidos Com que nos Aterramos Na meta Que queremos Na perda No fracasso Na conquista Na vitória Tudo é apenas Movimento Se processando A cada hora Se valor Se valor Darmos Daqui Ou dali Na vida Nada valoriza Mais do que Uma outra Coisa Ou outra Tudo Caminha Apenas Apenas Caminho E no espírito E na arte A própria arte É caminho Por quem chegar A viver no espírito É caminhar Numa seara De arte Num mundo Em que o espírito Cada dia a mais Reconhece Os movimentos De Deus E a paz Se faz Porque há equilíbrio E quando há equilíbrio Há progresso Há alimentação Deixa você se alimentar Desse estado De contemplação Em que não é importante Ser nada Em que não é importante Fazer nada Mas apenas Contemplar O que é feito Estar Fazendo Companhia Simplesmente A essas Cadeiras A essas Paredes Ao som De minha voz As pessoas Do lado Faça a companhia Para a música Que toca Deixar o tocar Te tocar Deixar a música Te levar Pelos caminhos Que ela Desvenda E produz Em você No mundo De hoje A música A música Avançou Todos Houvem música Sempre Estão com a arte Sempre consigo Os meios De comunicação Trouxeram a arte Para todos os lugares E podemos viver Secados Do seu brilho E de sua capacidade Vocês viveram Um mundo Muito melhor Do que aqueles Que eu vivi Por isso Apenas Deem ao seu Espírito A chance De estar Presente E viver Com elegância No ritmo Da consciência Universal Boa noite a todos Do seu Obrigado, gente. Por hoje é só, tá? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL